Fala aí, seus jabiracos! Bora nós dar sequência, aquelas aulinhas básicas lá sobre a perspectiva quartal da harmonia. Hoje a gente vai entender como que as aberturas quartais são enquadradas nos modos gerados a partir da escala maior, bobocamente chamados de modos gregos, né? Bom, mas antes você vai clicar aí no joinha, vai compartilhar esse vídeo, vai se inscrever no canal e se por acaso você tiver afim de fazer aula comigo ou se quiser receber closes exclusivos das minhas pintas, você pode entrar em contato com esse WhatsApp que deve estar aparecendo aí na tela. Que não é que conversa lá, meu irmão! Bora então pra mais uma aula papo aqui no João Bemol. Pessoas e pessoas, no vídeo anterior a gente falou um bocadinho sobre a perspectiva quartal da harmonia, né? Falando sobre as três aberturas possíveis e hoje a gente vai entender como que essas aberturas se encaixam ou se enquadram nos modos gerados a partir da escala maior. Então, só pra gente já ir laçando o raciocínio todo, a escala de dó maior é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, não é verdade? Os modos gerados a partir da escala maior de dó consistirão nessas mesmas notas, porém em outras organizações. Então, se a gente encontrar uma sequência de aberturas quartais que abranja apenas as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, essas aberturas servirão para o dó jônico, para o ré dórico, para o mi frígio, para o fá lídio, para o sol mixo, para o lá é óleo e para o silócrio. Sacou o raciocínio aí, meu filho? Então, ó, primeiro eu vou montar as aberturas quartais partindo de cada nota da escala de dó maior. Depois eu vou eliminar algumas aberturas e aí você vai ver que supimpão que a gente vai ter na mão. Cara, eu odeio quando rima as coisas que eu falo, caralho. Então, bora lá. Eu vou ditando, mas de todo jeito, à medida que eu for falando, as aberturas vão aparecendo aqui do lado. Sobre o dó, a abertura terá uma quarta justa e uma quarta aumentada, dó, fá, si. Sobre o ré, a abertura são duas quartas justas, fica ré, sol e dó. Sobre o mi, também duas quartas justas, mi, lá, ré. Sobre o fá, fica uma quarta aumentada e depois uma quarta justa, fá, si, mi. Sobre o sol, dá duas quartas justas também, sol, dó, fá. Sobre o lá, também dá duas quartas justas, lá, ré, sol. E sobre o si, também duas quartas justas, si, mi, lá. Então tá aí, uma abertura quartal para cada uma das notas da escala de dó maior. A maioria das notas gerou aberturas justapostas, né? Que são quarta justa e quarta justa. Apenas o dó e o fá precisam de aberturas aumentadas para se manterem dentro do campo harmônico de dó maior. Então olha o que a gente vai fazer. Nós vamos eliminar essas duas aberturas anômalas entre aças que dizem esparta, mano. Então as aberturas de dó e de fá foram eliminadas, beleza? De forma que sobraram apenas as aberturas quartais que dispõem de quartas justas. As notas que geram essas aberturas justapostas são as notas ré, mi, sol, lá e si. E coincidência ou não, essas são as notas da pentatônica de sol maior ou de mi menor. Oh, tá chocada dessa. Mano, isso aqui é um puta de um descobrimentão da porra. Vê só, as aberturas quartais justas, que são essas que só tem quarta justa, geradas pelas notas da pentatônica de sol maior ou de mi menor, que é a mesma no fim das contas, se enquadram belezinhamente no campo harmônico de dó maior. Por consequência, essa mesma pentaquartal, eu vou chamar desse jeito, tá? Pentaquartal. Também vai se adaptar a todos os modos gerados a partir da escala de dó maior. Então o que a gente precisa fazer? Memorizar algumas associações entre as categorias de acordes referentes a cada um dos modos com a tal pentaquartal, que soará diatônica a este modo. Entendeu nada? Então, pera lá que eu vou te dar uns exemplos e você vai entender. Ou não também. Eu vou tomar como ponto de partida os modos da escala de dó maior para a gente fazer o cálculo para encontrar a tal pentaquartal referente a cada um dos modos. Nós já resolvemos que essa tal pentaquartal, pensando no campo de dó maior, vai ser a penta de sol maior ou de mi menor, né? São as notas sol, lá, si, ré e mi. Então nós vamos comparar essa pentatônica e suas respectivas aberturas quartais com cada um dos modos gerados a partir da escala de dó maior. Os chamados modos gregos. Então, por exemplo, o ré dórico, que é o segundo modo gerado a partir da escala de dó. O atalho mais rápido é pensar na pentatônica menor de mi, que está um tom acima. Então a fórmula para o modo dórico, penta menor um tom acima. Aí, cara, o que você precisa entender? Sempre que aparecer um acorde que respalde o modo dórico, você pensa nesse cálculo aí, né? Pentatônica menor um tom acima. Sobre cada uma das notas dessa pentatônica vai rolar uma abertura quartal justa posta, né? Ou seja, quarta justa e quarta justa. Então, por exemplo, considere a harmonia mi menor com sétima, lá menor com sétima, ré menor com sétima, sol menor com sétima. No mi menor eu penso mi dórico, no lá menor eu penso lá dórico, no ré menor eu penso ré dórico e no sol menor eu penso sol dórico. Agora os atalhos. Para o mi menor, aberturas quartais na pentatônica de fá sustenido menor. No lá menor, aberturas quartais sobre a pentatônica de si menor, que está um tom acima do lá. Sobre o ré menor, aberturas quartais sobre a pentatônica de mi menor, porque mi menor está um tom acima do ré. E no sol menor, aberturas quartais sobre a pentatônica de lá menor, porque o lá menor está um tom acima do sol menor também. Então, saca aí como isso vai ficar. Música Aí mais um exemplo, vou usar o falídio, né? O pessoal acha a graça do falídio, que é o meu estado pessoal falídio. Que bosta. No falídio, o melhor atalho é a gente pensar uma penta maior um tom acima. Pode pensar a menor, meio tom abaixo também, mas sei lá, na minha cabeça mais fácil, pentatônica maior um tom acima. Então no falídio, você joga as aberturas quartais partindo da pentatônica de sol maior. Então vamos pegar, por exemplo, dó com sétimo maior, tudo sétimo maior, tá? Ó, dó com sétimo maior, lá bemol com sétimo maior, fá com sétimo maior e re bemol com sétimo maior. No dó com sétimo maior, dó lídio, lá bemol com sétimo maior, lá bemol lídio, fá com sétimo maior, fá lídio, sou eu. Ré bemol com sétimo maior, ré bemol lídio, beleza. Agora as aberturas quartais. A gente vai pensar na pentatônica um tom acima de cada um desses acordes. Então vamos lá. Sobre o dó com sétimo maior, a gente vai usar as aberturas quartais, justapostas, da pentatônica de ré maior. No lá bemol com sétimo maior, a gente vai usar as aberturas quartais sobre a pentatônica de si bemol maior. Porque o si bemol tá um tom acima do lá bemol, não é verdade? No fá com sétimo maior, a gente vai usar as aberturas quartais sobre a pentatônica de sol maior. Porque o sol tá um tom acima do fá. E no ré bemol maior, a gente vai usar as aberturas quartais, justapostas, sobre as notas da pentatônica, putz grila, quanto que caminho longo, né? Sobre as notas da pentatônica de mi bemol maior. Vê aí como é que vai ficar essa lereia. Música 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 E a mesma lógica vale pra todos os outros modos gerados a partir da escala de dó maior. Nesses modos é legal você gravar principalmente os atalhos pros modos dórico e lídio, que foram os exemplos que eu dei. Pro mixolídio é bem fácil, tá? Porque é só você pensar na pentaquartal gerada sobre o mesmo baixo. Então lá mixolídio, pentaquartal de lá. Dó mixolídio, pentaquartal de dó e assim por diante. E pro modo lócrio também, cara, pra quando aparecer um acorde meio diminuto, você pode pensar ou na pentatônica maior dois tons abaixo, ou na menor uma quarta acima. Ou seja, se for um lá meio diminuto, você pensa na pentaquartal de fá maior, que tá dois tons abaixo, e dá na mesma se você quiser pensar na pentaquartal de ré menor, que tá uma quarta acima do lá. Bom, e por fim, eu quero deixar uma colocação aqui pros pianistas. Como nós todos sabemos que o piano é um instrumento superior aos demais, o pianista pode fazer uso dessas aberturas quartais. Tanto na mão direita, se você mesmo estiver fazendo a harmonia da canção convencional com a mão esquerda, na direita você pode ir lá sobrepor as aberturas quartais. E se tiver algum outro músico fazendo a harmonia junto com você, você pode omitir a harmonia convencional e usar ou as duas mãos, ou apenas a mão esquerda, de forma que a direita fica livre pra você sair fraseando, improvisando, enfim. Então, por exemplo, se o cara lá do violão estiver fazendo um lá com sétima maior, você aí, pianista desse meu Brasil, com a sua mão esquerda, você pode estar sobrepondo as aberturas quartais da pentatônica de si. Por que si? Porque si tá um tom acima do lá, lembrando que esse é o atalho lá que eu já dei pro modo lídio. Ah, lá com sétima maior combina com o modo lídio, tá? Só pra constar. Aí essa abertura da mão esquerda soaria tipo como um acorde de apoio, manja? E a sua mão direita tá livre pra passear aí pela sua imaginação melódica. Mas eu vou deixar pra gente falar disso com mais propriedade quando a gente for tratar da harmonia quartal na série Psique da Improvisação. Aqui o rolê é mais estrutural mesmo, entender como funciona. Então eu fico por aqui com esse assunto. Bom, aliás, essa série vai ter continuidade, mas eu fico por hoje, eu fico por aqui, tá? Ah, e só um recadinho aqui. Eu tô movendo uns palitinhos aqui pra oferecer uma novidade pra vocês. Eu vou fazer uma espécie de canal pago, sabe? Os membros do grupo do WhatsApp nosso já estão sabendo disso. Possivelmente será numa outra plataforma de vídeos fora do YouTube. Porque o YouTube não tá colaborando muito pra esse canal pago. Inclusive eu já até fiz ele, mas o pessoal não tá conseguindo se inscrever, tá falando que do Brasil não tem muito jeito, aí aparece erro 503, isso, aquilo, enfim. Aí algumas pessoas me sugeriram algumas outras plataformas que eu tô estudando, dando uma olhada nelas. E assim que estiver pronto eu anuncio pra vocês. Ah, é, adianto que vai ser um rolê bem baratinho mesmo. E eu vou prometer uma live por mês, uma análise harmônica por mês de uma canção que vocês mesmos podem escolher. A gente faz tipo uma votação e tal, e escolhe qual canção vocês querem que eu analise a harmonia. E vídeos esporádicos, assim, de respostas a perguntas que os membros me fizerem, beleza? Então assim que estiver no ar, a plataforma estiver rolando certinha, eu aviso vocês. E vocês estão todos convidados a participar lá comigo, tá bom? Além disso, eu volto a lhes lembrar que eu estou dando aulas por Skype. Pro mês que vem, possivelmente, eu vou abrir algumas vagas à noite. Essas aulas são por Skype e particulares. E se você estiver interessado, você pode entrar em contato pelo WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. Se inscreve no canal também, meu filho. Compartilha esse vídeo aí com os homens, com as mulheres, com as crianças, com os cachorros, com todo mundo. Deixe seu like e um beijo na bunda de vocês e até a próxima. Falou!